Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, saindo da arena depois de trabalhar em talvez um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, mas para o azar do Grêmio, o Grêmio com derrota, perdeu por 2 a 0. Vamos falar sobre isso e sobre quem veio aqui acompanhar o jogo para ver Bitelo. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Esse conteúdo é claro, tem um oferecimento aqui ó, da KTO. Vai na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É só chegar lá, fazer o cadastro e utilizar o cupom Pfeiffer, até porque aqui ó, na KTO, é na KTO que a diversão acontece. Estou aqui na arena ainda moçada, saindo aqui da arena depois de acompanhar a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Botafogo. Talvez um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro e uma das melhores atuações do Grêmio nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, aquela velha frase, ela tem que ser dita mais uma vez, né? Quem não faz, leva. O Grêmio criou inúmeras oportunidades, mas poucos chutes em direção ao gol. E os que foram em direção ao gol pararam no bom goleiro Lucas Ferri, o bom goleiro do Botafogo. O Botafogo é um bom time, o Botafogo não está, por acaso, na liderança do Campeonato Brasileiro. E agora abrindo 10 pontos de vantagem para Grêmio e Flamengo, as duas equipes que estão ali disputando a segunda colocação. Flamengo na vantagem pelo saldo de gols. Bom, gente, é uma derrota que o Grêmio reclama muito da arbitragem. O Renato falou bastante, falou bastante na entrevista coletiva da arbitragem, reclamando principalmente do pênalti cometido em cima do Bitello. Um pênalti que o Marçal, meu grande amigo Marçal, cometeu em cima do Bitello. E o Grêmio reclama porque, nesse momento, o jogo ainda estava 0x0. E seria um jogo diferente, provavelmente, a partir se o Grêmio fizesse o gol de pênalti, né? O pênalti não marcado em cima do Bitello. O Grêmio acabou sofrendo dois gols. Segundo gol já no finalzinho. Mas como uma consequência, né? Daquilo que o Renato traçou como estratégia para tentar buscar o empate na reta final. Mas como consequência, se abriu, teve que se expor e acabou sofrendo o segundo gol. O gol que coloca o Botafogo, então, é com 10 pontos de vantagem sobre o Grêmio e sobre o Flamengo. Agora é a partida diante do Bahia, Copa do Brasil. O Grêmio tem plenas condições de vencer o Bahia na próxima partida e também com mais torcedores. Deu 47 mil. O jogo aqui provavelmente vamos passar um pouco e encostar esses 50 mil. Mas, claro que, com certeza, isso já é um grande público aqui na arena. Mas quem também esteve na arena, além do torcedor do Grêmio, foram representantes do Arsenal da Inglaterra. Representantes do Arsenal estiveram, já conversaram com o presidente Alberto Guerra, já começaram a fazer perguntas e querem contratar Bitello. Os valores são aqueles que você sabe, né? O Grêmio não abre mão de receber 10 milhões de euros pelos seus 70%. E a informação que o Grêmio tem é que o Cascavel vende a sua parte, os seus 30%, por um valor ali que não precisa chegar nos 3 milhões de euros, né? Que se coloca aí do percentual. Pode ser menor o valor. O Cascavel aceita negociar esse valor. Então, está cada vez mais próximo à saída do Bitello. E o Arsenal, então, é mais um clube. A gente já vem falando há horas que os clubes estão vindo. Da França veio a questão do Mônaco. Da Espanha também veio a questão, primeiro, do Celta de Vigo. Se falou em Barcelona. E agora se fala em Arsenal. Só que o Arsenal chegando um pouco mais forte. O Arsenal chegando e observando. Então, talvez tenhamos novidades nos próximos dias com relação a isso. O Renato já falou. Ele quer contar com o Bitello, pelo menos, até o final da temporada. Mas vai ser difícil. Se um time grande, um time como o Arsenal, chegar e fizer a proposta. Certamente vai levar o Bitello já nessa janela de transferências. Nessa segunda-feira tem Iturbe sendo apresentado como reforço do Grêmio. Ainda sem condições legais de jogo. E também sem condições físicas, né? Porque ele vem num período praticamente de férias. Sem jogar. Então, portanto, ele vai passar por um período de pré-temporada ainda. Até ficar à disposição. Estarei lá no CT Luiz Carvalho. Acompanhando a apresentação e trazendo todos os detalhes para vocês aqui no canal. Então, te inscreve aqui no canal. Deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Valeu, moçada. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.